Olá meu povo, estamos passando aqui para fazer um convite muito especial para vocês 26 de maio agora o lançamento do festival Menuhipu lá na Estação das Artes em Fortaleza, no centro e também 27, 28 e 29 o próprio festival ali no quadro da igrejinha, 27, 28 e 29 de junho e gostaria de convidar todos os ipuenses de toda a região e o prefeito Roberto Rufino agora tem um convite mais que especial para fazer para todos vocês Olá pessoal dizer da importância e convidar a todos para esse festival onde no ano passado foi um sucesso a quarta edição e hoje nós em primeira mão vamos estar aqui divulgando Vanessa da Mata, uma atração nacional para abrilhantar nossa festa e em breve nós estaremos passando a programação completa de todas as outras bandas locais e do Sesc para abrilhantar nossa festa venham, vocês são todos nossos convidados obrigado